Olá pessoal de segurança, trabalho e medicina, tudo bem? Então, eu estou com as novidades aqui, com as normas regulamentadoras muito bem atualizadas e eu queria estar repassando para vocês tudo aquilo que tem a ver com a nossa realidade do dia de hoje. Então, essas normas regulamentadoras, elas vieram para somar e acrescentar dentro daquilo que é necessário para o nosso dia a dia. O Brasil aí vem num cenário internacional como o quarto país do mundo em números de acidente no trabalho. Isso é muito grande, né? E nós precisamos realmente nos conscientizar da gravidade disso. E com esse coronavírus aí, a gente percebe o quanto o setor de medicina, segurança e trabalho tem, infelizmente, tem sido reconhecido neste momento, né? Até pelo fato da gente ter que trabalhar isso de uma forma mais objetiva e consistente no mundo que nós estamos vivendo. Então, é muito complicado em relação a tudo que nós estamos passando. Pode ter certeza que algo no futuro, diante de tudo isso, como aprendizado, algo bom vai acontecer para a área de segurança e medicina de trabalho. Entre 2012 e 2018, ocorreram aí, alguns dados nos falaram aí, que ocorreram aí no país, cerca de 4.738.886 acidentes de trabalho notificados, 117.315 com óbito. O que corresponde à mídia de um acidente de trabalho a cada 49 segundos de acidente que nós temos no mundo. Imagina, cada 49 segundos nós temos aí um índice de acidente muito alto no mundo. Então, nós precisamos ter uma consciência muito grande disso. E esses dados aí são dados de 2012 a 2018, onde são dados muito inconsistentes e que realmente nos dão aquela ideia de pensarmos melhor sobre a questão do acidente no trabalho. Então, nós precisamos muito realmente conscientizar disso. São dados preocupantes. Organização Internacional Mundial, a OIT, os acidentes e doenças no trabalho aí também resultam na perda anual de 4% do produto interno, ou seja, isso interfere profundamente no PIB do mundo inteiro, especificamente no país, que corresponde aí a 264 bilhões, considerando aí o PIB de 2017. Então, nós precisamos realmente, nós técnicos de segurança de trabalho, engenheiros de segurança de trabalho, precisamos realmente ter uma noção do quanto nós precisamos realmente mudar os nossos conceitos nos dias de hoje. Nós precisamos nos adequar, ter novas mentalidades. O segurança do trabalho, ele precisa realmente atualizar, ele precisa, além de ser segurança do trabalho, ele precisa ser um gestor do trabalho. Ele precisa trabalhar na forma preventiva e não corretiva. e com aquele objetivo de conscientizar as pessoas, de educar as pessoas antes de querer punir alguém. Então, nós temos uma nova mentalidade que só vai sustentar nessa nova mentalidade aquele profissional que realmente adequar nessa situação, né? Que precisa se enquadrar nessa situação. E a gente precisa realmente ter algumas mudanças de conceito e pensamento em relação a isso. A Auditoria Fiscal em Segurança do Trabalho, o SST, promoveu aí o trabalho seguro que previneu acidentes e doenças laborais por meio de fiscalizações de ambiente de trabalho, priorizando as atividades econômicas de maior risco. O que é isso? Por meio de análise de causas de acidentes graves e fatais e por meio de participação na edição das normas regulamentadoras, que inclusive estão sendo lapidadas, mudadas. Nós precisamos realmente ter uma noção disso e o texto do nosso trabalho precisa atualizar nesses dados e nessas mudanças que serão feitas. Agora, com essa pandemia, há um questionamento que nós precisamos fazer diante dessa pandemia. Realmente, o que é insalubridade? Tudo hoje se tornou insalubre. Como que vai ser o nosso PPRA daqui pra frente? Como que vai ser o nosso PCMCO na hora de a gente fazer os exames baseados no PPRA, no PCMCO, na hora das admissões? Como que vai ser isso? Como que vai ser revisado isso? Se existe hoje uma pandemia, que a gente não sabe quando que isso vai acabar. Então, são novos conceitos, novos pensamentos que a gente precisa realmente colocar isso, pensar e colocar um ponto de interrogação. Nada pode cair por terra, pelo contrário. Tem técnico de segurança de trabalho que está achando que o seu setor vai acabar, a sua função vai acabar. Pelo contrário, nós temos que ter ciência de que tudo vai melhorar. Que tudo vai melhorar realmente nesse mundo moderno de hoje, com tantas turbulências de doença que nós estamos sofrendo. Resultado da fiscalização, né? Em 1996 a 2016, uma média anual das ações fiscais feitas pelo SESP, setor de fiscalização. Vínculos dos trabalhos avançados são 16,5 milhões. Itens do SESP verificado, 852 mil. Itens do SESP também regularizado, 519 mil, que equivale a 61%. Itens do SESP notificados, 101 mil, equivale a 12%. E item do SESP, autuados 49 mil, que equivale a 6%. Esse é um nível de fiscalização que, se a gente analisar, é um nível muito alto. O procedimento de elaboração ou revisão de normas argumentadoras, que são as NRs, né? Deve também ser observado às seguintes etapas. Isso segundo o próprio SESP. Que a revisão de normas argumentadoras também está inclusa nisso, né? A gente precisa ter uma consciência disso. Inclusive, quem faz essas normas argumentadoras é a Fundacentro. Os técnicos de segurança de trabalho precisam ter conhecimento disso. A Fundacentro é especialista em todos os segmentos, engenheiros, técnicos, técnicos de todos os segmentos. Técnicos agrônicos, técnicos de segurança de trabalho, técnico químico. E daí vai, as nossas NRs, elas são baseadas no estudo desses técnicos, normalmente com informações de institutos federais. E engenheiros também, normalmente engenheiro de produção, engenheiro na área civil, engenheiro eletricista também. E daí vai, são vários segmentos da engenharia que realmente estão lá, junto de um conselho da Fundacentro, e que ali começa a fazer, gerar estatística, para que nós possamos aí saber qual a próxima etapa nós vamos fazer e qual a próxima NR pode acontecer. Se nós temos hoje 37 NRs, pode ser que ela venha a ser reduzida de acordo com o desejo do governo, mas também pode ser que ela venha a aumentar de acordo com a gravidade de cada situação. Essa estatística, ela é baseada no índice de acidente de cada empresa. Então, nós precisamos ter isso em mente. A delimitação do tema a ser realimentado ou NR a ser revisada, estabelecido pelo DSST, Departamento de Saúde, Segurança e Trabalho, não esqueça desse nome, Departamento de Segurança e Trabalho, é um departamento que nunca irá acabar. Até mesmo porque, diante dessa pandemia, esse Departamento de Saúde e Trabalho nunca foi tão visto quanto antes. Quem imaginaria tanta resistência por parte do empregado e do empregador, ter resistência ao uso de máscara, óculos, equipamentos de proteção, e hoje as pessoas estão aí loucas procurando, querendo equipamento, querendo se proteger por causa de uma pandemia. Imagina, dentro de uma situação normal, a maioria dos empregados aí tinha essa resistência, e alguns empregadores tinham a resistência de comprar hoje. Falta essa demanda no mercado porque realmente existe uma realidade para nós. E essa realidade está aí explícita para nós. Após a análise de proposta encaminhada por qualquer uma das bancadas, é claro, tudo isso será moldado e moldado através da elaboração do texto técnico básico que será elaborado por um grupo técnico a ser constituído pelo DSST e composto por auditores fiscais do trabalho. Sempre tem auditor do trabalho dentro dessa demanda, dentro dessa fiscalização. Nós não podemos esquecer isso. A disponibilização do texto técnico básico para consulta pública também está disponível no SAT, como agora estou fazendo, para poder divulgar isso para vocês. É muito interessante porque lá tem a elaboração da proposta da regulamentação, a apreciação da proposta de regulamentação, aprovação, publicação da norma no Diário Oficial da União, que é o DAU, e a implementação assistida. Nós precisamos assistir isso, fazer com que nós tenhamos realmente desejo de querer conhecer essas normas. O primeiro bloco anunciado pelo governo, no quesito, na revisão das normas de segurança do trabalho, a NR1 teve uma mudança, ela foi revisada. A NR1, que é segurança e medicina do trabalho. A NR2, ela foi previamente revogada. A NR3, em barba interdição, constatados a partir da constatação de situação de trabalho, que caracteriza risco ao trabalhador. A NR9 também vem a prevenção de riscos ambientais. Máquinas e equipamento, que é a NR12, também foi revisada. Então, foi revisada a NR12, a NR1 e a NR2 foi revogada. As atividades de operação de insalubres, né, hoje falando nisso, na NR15, nós temos hoje uma pandemia. Tudo é insalubre hoje, até na maçaneta da sua porta que você vai pegar hoje, ela é insalubre. Não tem nada falando aqui na documentação não, mas tecnicamente falando, eu posso falar isso com muita consistência, porque até para você pegar no copo e beber água hoje, ele é insalubre, porque você pode adquirir uma doença e um vírus. Todos há de concordar isso comigo. Pode ser o melhor médico, pode ser o melhor técnico na enfermagem, pode ser o enfermeiro que ele vai concordar com esse meu raciocínio. Pelo fato de nós estarmos vivendo em um problema mundial, uma pandemia, onde nessa pandemia tudo se tornou insalubre. A insalubridade, ela está em todos os lugares. Isso não tem como evitar. Então a NR15, ela vem muito enriquecer isso, e isso vai fazer com que nós possamos avaliar realmente o que é insalubre. Como que se para a insalubridade nessa época de pandemia, tanto que o governo está gerando aí, né, salários opcionais aí, até acabar essa pandemia. Se Deus quiser, vamos encontrar uma cura. Nós oferecemos salários de 600 reais para as pessoas que estão ficando desempregadas por causa dessa situação. Ou seja, pessoas que estão ficando desempregadas, ficando sem recursos financeiros por causa dessa pandemia, que é uma insalubridade. Porque se eu estou contaminado por um vírus, isso é uma insalubridade. Não tem como questionar. A questão da ergonomia no ambiente de trabalho, tudo precisa ser mudado, algumas coisas precisam ser realizadas, né, porque hoje ainda continua no Brasil um índice muito grande de problema de coluna, né, e isso é falta de educação na postura corporal. Ou seja, nós precisamos ver isso também. A equipe que trabalha isso, a Fundacentro, os especialistas de NRVOS, também eu acho que precisaria fazer uma revisão de forma muito consistente em relação à ergonomia no ambiente de trabalho. A NR24, condições sanitárias e conforto no local de trabalho, é outra situação que precisaria ser vista em qualquer situação. Porque tem empresa aí que às vezes não consegue adequar essa situação. É como se fosse um país rico, um país pobre. O nosso país, por exemplo, nós temos um índice de miseráveis muito grande. Vai aumentar esse índice de miseráveis hoje. Não estou falando de nível de pobreza, não. É índice de miseráveis que vai aumentar muito por falta de estrutura básica no país. Nós precisamos realmente nos adequar a isso. É claro que a saúde durante o trabalho precisa entrar nesses conceitos também. Nós somos muito individualistas, nós somos muito separados e nós não podemos ter esse conceito de separação. Nós precisamos nesse momento envolver com a saúde para que nós possamos realmente nos adequar ao ambiente real que está acontecendo. Fiscalização penalidade fica por conta do Ministério da Economia, que hoje não é Ministério do Trabalho, mas é Secretaria da Economia ou Ministério da Economia. Então, é outra situação que também já foi mudada. normas que nunca foram discutidas na CTPP, até agora. A NR3, embargo e interdição, constatada a partir da constatação de situação de trabalho, que caracteriza o risco ao trabalhador. A NR28, fiscalização penalidade. tratam de procedimento de fiscalização, NR3, que é possível que a competência de interdição seja deslocada para uma autoridade de inspeção, que não sabe quem será, ainda não sabe quem será, porque nós estamos passando por um processo de estruturação, por parte do Governo Federal. Tampouco quem indicará, além de uma matriz de risco, ferramenta copiada de outra realidade, e a finalidade que se cria, e alguns obstáculos, às obrigações do empregador, por parte dessa situação. Ou seja, o Governo precisa urgentemente resolver essas situações, depois dessa pandemia. É claro que todas as NRs serão enxugadas, algumas já foram enxugadas por mais, até por 90%, dentro do contexto geral de documentação. E essa documentação, então, ela foi, estão sendo revisadas, enxugadas, que realmente existe um excesso de burocracia, e o TEC Segurança Trabalho não tem que ficar preocupando que vai perder emprego por causa disso. Pelo contrário, vai melhorar toda uma diretriz documental, onde esses procedimentos serão de melhor facilidade se trabalhar dentro de uma empresa, até mesmo porque a gente fica muito preso nessas burocracias, e acaba que ninguém tem a predominância total desses documentos. Não consegue ter um domínio total desses documentos, porque é muito fragmentado. Se a gente for perceber a quantidade de NRs, que são 37 NRs, a gente vai deparar ali com uma quantidade enorme de papelada, que, pelo amor de Deus, a gente acaba ficando preso e escravo dessa situação. Nunca vai dominar 100% tudo isso por causa da quantidade de laudas que tem. Em termos absolutos, fica mais evidente quem são as principais demandas das alterações da NR. A NR 31, das atividades rurais, terá uma redução de 262 itens. Olha que legal! Isso é muito ótimo! 262 itens serão reduzidos na NR 31. A NR 18, construção civil também, terá uma redução em um corte de 255 itens. É ótimo! Porque a NR 18 é muito complexa, ela tinha uma burocracia muito grande, e atrapalhava, inclusive, em termos de fiscalização, em termos de punição, porque abria muita brecha para muita coisa. Isso no meu pensar técnico, né? Eu fiz o meu curso de segurança de trabalho no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que é o EFTM, é onde me deu ali uma clareza muito grande disso que eu estou falando. E no senso comum eu tenho um conhecimento muito grande na parte jurídica. Então eu consigo, no senso comum, trabalhar em instituição, onde eu tive muito envolvimento com a parte jurídica e acabei me adaptando a essa situação. Normas que precisariam de ampliação para incorporar os avanços do conhecimento, tal como a NR 17 e a ergonomia, serão igualmente atingidas, como qualquer uma outra. Terá aí 112 emendas eliminadas, ótimo também, 102 emendas eliminadas, ou seja, 58,9%. Os maiores interessados, neste caso, são, nesses casos aí, são os bancos, as empresas de Spelemarket e os frigoríficos, né? Porque se está tendo uma redução explícita aí, com certeza, algo de bom para eles também irão acontecer. E vamos lá, gente, falando de ergonomia. Egonomia também é algo que se deve preocupar, mas é algo também difícil de se trabalhar. O empregador, ou seja, o empresário, pequeno, do grande ao maior, ele tem dificuldades de adaptar, até mesmo porque as fábricas não vêm com essa responsabilidade de adaptação. Então, a NR 17, a parte de ergonomia, é um problema muito sério a nível mundial, até mesmo porque nós temos problemas de saúde gravíssimos aí com coluna, por falta de postura, principalmente no ambiente de trabalho, e as pessoas ainda, ou seja, o governo ainda não sabe como trabalhar isso de uma forma mais eficaz, com menor custo. Os seguros também terão aí uma redução de 90, 90 emendas na INE 36. Muito embora seja uma das normas mais recentes, né? Este setor é também um dos mais, um dos mais que pressiona aí pelo enfraquecimento aí do Instituto, no embargo, em interdição pelos auditores fiscais nas situações de grave e iminente risco. Se você pegar um frigorífico aí, se você ver aí a gravidade que é um frigorífico, se a gente olhar lá de perto, muitas coisas aí realmente precisariam ser mudadas, porque o risco lá é iminente. Eu já estive no frigorífico, já analisei assim de forma muito tranquila, já vi como que a atividade do frigorífico começo, meio e fim, e vi que nessas atividades realmente precisa de uma pensão melhor, precisa que fiscais online façam a melhor sugestão, sem interferir, é claro, nessa produção, porque é o que o país precisa, né? Nós precisamos de melhorias contínuas, mas dentro dessas melhorias, nós precisamos realmente ter consciência de que tudo pode ser melhor e ter melhor padrão de qualidade baseado nessas atividades específicas, principalmente o frigorífico. Quem não come carne nesse país de hoje? Então é algo que precisa ser trabalhado de forma inteligente, sem afetar esses empreendedores. Nós precisamos ter consciência disso. A revisão das normas, né? Regulamentador de SST, a norma NR13, total de emendas reduzidas, zero. Total de emendas, três, zero por cento. Total de emendas da NR4 foram 19, também não houve redução, continua com 19 emendas. Na NR5, nós tivemos aí redução de nove, no total de emendas de 46, tivemos redução de 15%. Na NR6, nós tivemos aí a redução de emendas de 48%, e daí por diante, o que mais foi afetado foi a NR17, que teve 78 emendas reduzidas, com um total de 59%, e a NR15, que também sofreu aí 57 emendas reduzidas, ou seja, o total de 66%. Na realidade, na NR15, foram 128 reduzidas, ficamos com 57 emendas. Foi muito favorável essas reduções, porque fica mais clara para a gente, técnico durante o trabalho, a leitura disso tudo. Teve outras emendas aí, muitos consideráveis também, e na maioria delas, a 84, 55% na NR20, 53% na NR21, 24%, 59% na NR26, daí vai, 64% na NR22, e na NR35, que é trabalho em altura, nós tivemos aí emendas reduzidas de 50%, isso é ótimo, porque o trabalho em altura também é muito complexo, eu dou treinamento de trabalho em altura, e vejo uma complexidade muito grande em relação a isso aí, isso aí tem um enxugamento baseado nessas normas, isso não quer dizer que nós vamos aí colocar as pessoas em risco, por causa da retirada desses itens, mais nós vamos melhorar o processo, isso é muito razoável, isso é considerável, muito legal isso aí, gostei muito dessas mudanças. Desconsiderar tempo de jornada, como atributo de SST, aumento de descontrole da jornada de trabalho, reforma trabalhista e terceirização, tá bom o que eu estou falando, o aumento da exposição inconsciente em virtude da diminuição da capacidade em SST, terceirização e contratadas, às vezes, situações que podem ser consideradas precárias, então nós temos que ter cuidado com algumas situações que a gente pode fragilizar aí diante de tantas reduções. aí o trabalho e previdência, o trabalhador insegurado, empregado, a mesma pessoa, a reforma trabalhista, no ano de 2017, terceirização e Ministério Público 881-19, e a reforma da previdência, que precarizam as condições de trabalho, eu estou usando esse termo, precarizam, é porque precisa ter um cuidado diante desses dados, porque muitas coisas também acabam sendo banalizadas e esquecidas, e o setor de segurança de trabalho, infelizmente, ela vem sofrendo muito isso, devido aí à falta de visão das pessoas voltadas a esse setor, por achar que é um setor que só gasta, mas não reduz acidente. Isso a gente vê de início lá, os índices de acidentes mundiais e nacional é muito grande, e isso pesa muito para o governo, no INSS, principalmente quando é afastado, quando não está em condições de óbito, o gasto é muito excessivo, o governo gasta muito com isso, então, por isso que é viável, sim, a gente poder ter essa consciência, realmente, de reduzir acidentes no trabalho. A gente precisa ter essa consciência, o TEC Segurança de Trabalho, junto com a Engenharia de Segurança de Trabalho e Medicina, precisa realmente ter a consciência de que essas mudanças precisam acontecer. Nós precisamos nos alientar e nos salientar muito voltado a essas situações, e isso tem que ser falado continuamente. A gente não pode realmente ficar sem falar dessas situações, até porque é a nossa vida real. Nós temos uma cobrança muito grande voltada a esse conceito. Tá bom? Ficam aí algumas ideias para que você possa pesquisar. E se você tiver dúvida em relação a esse assunto, você vai nas normas alimentadoras de SST. O SST normalmente é visto de uma forma muito consistente nessas mudanças. E você entra no site do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais que você vai ter lá também informações como esta lá, bem atualizadas. Então, você entra no www.sinite.org.br e você vai ter lá todas essas confirmações a que eu estou falando aqui. Você vai ter algo muito atualizado diante dessas mudanças que vão ser acrescentadas para o nosso futuro. Com certeza, depois dessa pandemia aí, muita coisa boa poderá sofrer dentro dos nossos grupos, segurança do trabalho, higiene do trabalho. e espero que isso seja melhor para nós e que isso venha a trazer melhor conhecimento para nós, que nós possamos ter uma grade específica e melhorada voltada à questão das pandemias, né? E outros tipos de surtos nacionais e internacionais que nós precisamos realmente nos atualizar, porque nós estamos muito à mercê de uma situação desconhecida e na hora que acontece, nós não sabemos o que fazer. Prova está aí, o governo está perdido, um pouco perdido nessa situação, o mundo inteiro, por falta de informação e nós precisamos realmente estarmos preparados para isso. Tudo de bom, abraço, fica com Deus e sucesso. Sempre há um link lá, professor Leomar Aragão, que você vai ver muitos vídeos meus lá, porque com certeza você vai ter grande proveito nesses vídeos expostos lá. Abraço, tudo de bom.